Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlogzinho aqui. Eu vou fazer uma visitinha em Barreirinha e Santo Amaro. Eu sempre tive vontade também de conhecer e como eu já falei pra vocês, eu sou maranhense, mas nunca tinha conhecido nada desses locais e agora eu tenho essa oportunidade de estar indo, nós vamos estar viajando às 20 horas e 30 minutos. Nós contratamos uma excursão, né, porque eu acho mais fácil, tipo, ir com uma empresa do que eu ir sozinha. Eu e o Lucas e a nossa bagunça. Então daqui pra Barreirinha e Santo Amaro é mais ou menos umas 7 horas, 8 horas de viagem. A gente percorre mais ou menos uns 500 quilômetros ou mais. E eu estou aqui em Barra do Cordo, como vocês sabem, nas minhas férias. Então eu resolvi sair daqui mesmo. E basicamente é isso mesmo que eu vou estar levando pra essa viagem. Partiu Barreirinha e Santo Amaro. Vai ser dois dias de viagem. Primeiro dia, não sei onde que a gente vai ficar, mas eu acredito que seja Barreirinha até mais próximo. E no segundo dia, talvez Santo Amaro. Vamos! E agora nós vamos começar a nossa viagem. A gente já está literalmente no ônibus, só esperando o momento de partir. Bom, a gente tem um roteiro já pré-programado, que já esqueci, não me pergunte. Mas o fato é, nós vamos chegar no nosso primeiro destino, por volta de 6, 7 horas da manhã. E vamos, vamos que vamos. A viagem é longa e eu pretendo me divertir, como sempre. Nós chegamos aqui em Santo Amaro. Hoje o nosso dia inteiro vai aqui em Santo Amaro. Nós chegamos aqui por volta de 7 horas da manhã. E agora nós vamos estar pegando essas Toyotas aqui. Pra poder a gente começar a dar início aos passeios. E olha só o tanto que aqui já é bonito. Bom, nós vamos também tomar café da manhã, que o café da manhã já vai estar em 15. Esse é o nosso aventura. Começa agora! Vamos lá! O que é isso? E aí Nós chegamos agora e vamos começar agora e nosso café da manhã todo morrendo de fome E aí Nós vamos aproveitar, trocar de roupa, ficar pronta e preparada Para o nosso passeio, que eu ainda não sei ao certo aonde Vamos ter uma pausa para tomar o café da manhã Como é o de programa do passeio da manhã? Não sei se ação de todos, porque a gente vai ter um passeio Tá gostando, Lucas? Gostoso? Hum, muito de mão, gostoso Vamos tomar o nosso café da manhã e voltamos agora para o carro Todo mundo preparado para iniciar o passeio Não sabemos exatamente aonde Vai ser uma maravilha, também não sei, eu só sei que vai ser maravilhoso Vamos para a praia Amém Agora é a areia Agora vamos começar o areião aqui, ó Já tem uma galã E que começa a aventura agora Música 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 Gente, é uma aventura mesmo, olha, é areia mesmo que a gente acha que vai virar, mas vale a pena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Chegamos em uma lagoa que tem aqui, estou mostrando agora para vocês, tanto que é bonita. E aqui, olha, é bem rasinho, estou desprezindo. Na verdade, é assim, olha, lindo, né? E agora é só se divertir. Eu vou já lá, mas o Lucas, eu quero ver. Naquele paredão lá, para poder descer aquele paredão ali. E os cabelos, como sempre, eles estão dentro. Gente, aqui é bom demais. Vamos, gente. Agora é o fim do passeio. Nós estamos saindo. Vamos para casa. Não, eu acho que agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar. Gente, por favor, para dormir aqui. Não joga no lixo, por favor. Toda hora a gente está parando para poder pegar lixo. A paisagem aqui agora mudou. Bom, e agora nós chegamos aqui para poder almoçar. E depois nós vamos agora para uma pousada tomar banho. Tchau. 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 Tchau.